Oi gente, sou a Elia Mello e começo mais um vídeo aqui pro canal. Chegando por aqui agora, vocês são bem-vindos, tá bom? Já aproveitando a parte da nossa família, se inscreve, deixa o like e sai vídeo novo quase todo dia por aqui, tá? Pessoal, tô aqui na Laranja, Rua 21, Setor Brasilita, tá certo? Pra passar uma fábrica de confiança pra vocês, tá bom? Deixa eu começar com essas peças xadinhas, gente. Tem de várias cores, de várias modelinhas aí pra vocês. Olha só, uma peça mais linda que a outra. Sai ainda R$16,00 na tacada, tá bom? Qualquer modelo de blusa por aqui sai R$16,00. Como vocês podem ver aí, um look mais lindo do que o outro, sem encontrar na fio dela, tá certo, pessoal? Olha só, esse modelinho vermelho é super lindo, tá vendo? Aí tem diversas cores aí do mesmo modelo pra vocês, tá bom? Tem modelinho de manga longa também, que vende bastante. Olha só, esse tem um detalhe na frente, super lindo. Esses modelinhos de blusa, tá pessoal? Vestem com a margem gelo. Vocês vão encontrar tanto no crepe, quanto no frutocídeo, tá certo? Aí tem diversas estampas pra vocês escolher. Tem modelinho de lixa, tá vendo? Super lindo. Tem modelinho regata. Tem modelinho xadinhas também, que vende bastante agora no São João, né? Super lindo, tá vendo? Uma peça mais linda que a outra, sem encontrar na Fiorella. É, vou deixar o contato da outra linha pra vocês, tá bom? Envia a partir de 10 peças, envia pra todo o Brasil, envia a excursão, correio, transportador também, tá certo, pessoal? Olha só esse modelinho com a golinha mais fechada, como tá linda. Perfeito, né? Aí atrás tem mais peças pra vocês, ó. Deixa eu mostrar direitinho aqui. Olha só. Tem modelinho preto pra quem gosta de peça lisa. Tem modelinho estampado, tá vendo? Super lindo, né, pessoal? Aí só chamar ela aí e fazer o pedido de vocês, tá bom? Pode comprar sem medo, que é de confiança. Ela vai entregar tudo direitinho pra vocês, tá certo? Ela também trabalha com shortinho, tá, pessoal? O shortinho é de tecido do Duna. Aí tem várias coisas disponíveis pra vocês de shortinho, tá certo? Ela faz entrega as peças, tá bom, gente? Em caro, guarda nas excursões. E em Santa Cruz também. Só falar com ela aí e fazer o pedido de vocês. Olha só o shortinho de tecido do Duna. Tem várias cores aí pra vocês, tá escolhendo, tá bom? Tem bolsinho na frente. Super lindo e shortinho. Qualquer modelinho de shortinho de tecido do Duna sai a 14 reais, tá bom, pessoal? Aí tem numeração disponível aí pra vocês. Toda semana ela tá atualizando o catálogo aí pra vocês, tá bom, pessoal? Aí só chamar ela aí e falar que eu vou por dentro que ela vai atender vocês rapidinho, tá certo? 10 pecinhas já tá enviando pra todo o Brasil. E aí?